Para nós, por ajuda e contribuir à tienda de educação, está uma coisa especial para nós para sobrevisa que está o primeiro projeto de produção de audiovisual com a nossa lança sobre o nome de NAR Media. NAR Media nasce da urgência e da necessidade de seguir a ajuda Switch Foundation com sua produção educativa audiovisual. De maneira que você sabe, para o ano de 2020, a Switch Foundation está produzindo documentários educativos, ensaios, o que sempre é objetivo, mas para fazer uma produção de uma magnitude, de uma qualidade alta, está requerido de tempo, dedicação, conhecimento, e é isso que está 3 segundos, gastando uma roupa alta, e é uma vida difícil, e está difícil para nós depender de patrocinio. Então, há uma oportunidade de lançar na NAR Media, agora com diferentes fundações de amigos e comerciantes, que começam a nos aproximar, para produzir vídeos de um projeto audiovisual, com uma visão, uma direção e qualidade da Switch Foundation. Então, um comerciante de NAR Media, ele vai beneficiar de preços acessíveis, para sobre ele contribuir na comunidade, via Switch Foundation, agora com a NAR Media, siga-lhe da Switch Foundation, com sua produção educativa, e naturalmente, é isso que sempre é o que dá no benefício da comunidade. Switch Foundation, seu tópico é sempre, tanto que é educativo, além da conscientização, sempre nos participa com o deporte, arte, cultura, social, sempre nos tem turco, que está para benefício, para algo, trece um cambio, um switch positivo para a nossa comunidade, nos coopera com ele, e nós, junto com o comerciante, ou com a fundação, nós fazemos uma aliança, para nos tornarmos um turno, ganar, e ter um give and take, e a aliança é que, naturalmente, nós nos sentamos juntos e conversamos com nós, por que nós conseguirmos uma produção alta, um preço acessível, para que nós prosseguimos da Switch Foundation, para a Switch Foundation, sigamos um material audiovisual na comunidade de Aruba, também, de uma maneira, você sabe, NGOS a beneficiar, escola a beneficiar, e maior nada a beneficiado, sempre o objetivo é o que é educativo.